Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, novamente aqui nesse domingo. Agora para falar da Ômega Energia, a operação que era de pura e simples geração de energia, hoje também com desenvolvimento de projetos, através da compra, da fusão com a Ômega e desenvolvimento, grande parte, tudo em renováveis, a maior parte em eólica, um pedaço, é o segundo, maior em fotovoltaica, bem menor, e aí a gente tem também um pouco de PCH, pequena central elétrica. O trimestre alinhado com a tese, a operação continua com sazonalidade, primeiro semestre sempre sazonalmente negativamente afetado, versus o segundo semestre, nada além do normal. Algumas novidades positivas no trimestre, a gente teve a parceria com a Actis, Private Actis, se não me engano, as informações estão aí na tela. Hoje, com 20% do capital da empresa, compromisso de injeção de capital em oferta primária de ações, nos R$16,00 por ação, vale lembrar que a gente está abaixo dos R$12,00, então assim, de fato, valorizando a operação, muito positivo para a continuidade de expansão da operação, reduzindo a necessidade de alavancagem, de tomada de capital através de crédito, o que é bem positivo nesse momento de juros mais altos. O início do primeiro projeto nos Estados Unidos, no Texas, o Good Night 1, o Good Night 1, é difícil falar Good Night e não falar One no final, com possibilidade de expansão já prevista do Good Night 2, já aventada ali. Fora isso, a Suruá com andamento dentro do cronograma, que é bem positivo, mais dados ali embaixo. Tudo isso dando uma forte previsão de crescimento até o final de 2023, na faixa dos 720 MW, isso para uma operação que hoje tem 1,87 GB. Então, assim, bem relevante o tamanho do crescimento previsto. Na tela, o portfólio dos ativos de geração da Ômega, já com a Ventos da Bahia, ProPause, e na sequência, o portfólio da Ômega de desenvolvimento, que está aqui dentro da Ômega de geração, o portfólio de desenvolvimento, que dá uma ideia ali do forte potencial de crescimento da operação, especialmente quando a gente pega ele de projetos, separado ali, fotovoltaico e eólico, tem uma cacetada de megawatt ali para poder potencializar. O do Dillages mostra a continuidade da operação, com um resultado positivo, o year-on-year. O LB é lucro bruto de energia ali, ajustado, pro forma, pro forma não, aqui é o ajustado, ajustado, que nada mais é do que receita líquida, menos as compras de energia, com crescimento de 28%, year-on-year. O evitido ajustado, com crescimento de 35% year-on-year. A margem tem uma melhora considerável de 64,3% do mesmo período do ano passado para 68,3%. Então, basicamente, é uma forte melhoria. A redução do prejuízo líquido, que vai a 93,3 milhões, uma queda de 42% versus o mesmo período do ano passado. Como padrão, a gente tem primeiro semestre com prejuízo, coberto pelo segundo semestre com fortes lucros. Vale ver o vídeo do quarto trimestre 2021 para ter uma ideia disso, bem tranquilo, dar a clara noção da situação. Novamente, eu agradeço o cálculo já pronto da alavancagem, fazer o cálculo do índice de cobertura era, de fato, algo tenso, cansativo. Hoje, em 3,5 vezes dívida alíquida sobre o EBIT, num aumento aí, isso já incluindo as JVs, as Joint Ventures, então, o mais conservador possível. Muito tranquilo com a operação, dado que é infraestrutura elétrica, então, a alavancagem é outra forma de alavancagem do que dívida normal, do que dívida comum, geralmente estruturado já para projetos de grande porte, longo prazo, com índice de cobertura de 1,9 vezes, indicando justamente a geração de caixa cobre com folga, os juros e amortização. As apresentações trimestre contam com mais informação, aí tem fotos do projeto, detalhes de safra de vento e por aí vai, uma cacetada de questões granulares. As fotos do projeto Assurá são bem bonitas, são bem legais, vale a pena ver no final da apresentação, não aqui, mas na apresentação que tem no site. Não vejo a necessidade de aprofundar aqui, mas as fotos do Assurá eu realmente aconselho, porque é bem legal, ver as pás no chão, assim, de maneira. Minha posição está aqui do lado, já convertida, era mega, era o MGE3, hoje em dia é mega, já foi convertida. Operação resiliente, momento mais estruturado e tranquilo, níveis saudáveis de endividamento, o crescimento, muito por geração de caixa, e agora com a entrada de nova vertente de crescimento, com parcerias e a expansão para os Estados Unidos. Um ótimo longo prazo previsto aqui para a operação, lidando muito bem com o Liability Management, com a gestão de endividamento, eu estou bem feliz com as expansões e com a seriedade da gestão, isso daqui é um ativo que vai ainda dar muito fruto para o médio e longo prazo. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, é uma roboinvesticonsim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa, opera como merda detalhe, um grande beijo a todo mundo, e até a próxima análise daqui a pouco. Valeu, galera!